Fala aí, meu povo! Tudo certo? Cá estamos no estádio Olímpico de Montjuic. O Barcelona ganhou do Betis 5x0 por aqui. Um verdadeiro festival. Todos os atacantes, tirando a Minna e a Malca, no segundo tempo, marcaram. Marcou João Félix, marcou Lewandowski, marcou Ferran Torres, marcou Rafinha e ainda o Cancelos fez um golaço para fechar a conta por aqui. E, cara, eu vou falar um pouco mais de escalação, de jogadores poupados, de possíveis titulares, de atuações individuais, mas antes, de mais nada, acho que já é um resumo. Essa foi a primeira grande atuação do que o Barcelona espera fazer essa temporada. O que o Barcelona fez contra o Betis, eu acho que pode ter um pouco de culpa do Betis, mas o 5x0 é muito melhor enaltecer quem ganhou do que as fraquezas, simplesmente, de quem perdeu, né? O Barcelona fez o que acho que ele vai tentar fazer durante toda a temporada. Construir muito bem as jogadas pelo lado direito, ter um jogador pelo lado esquerdo solto para funcionar como meio campista, como segundo atacante, como um jogador que deixa dúvida na defesa do adversário, para deixar todo o corredor do lado para o Balder correr. E funcionou tudo muito bem. Funcionou tudo muito bem. Então, esse 5x0 contra o Betis aqui, se a gente for pegar o que o Barcelona quer fazer durante o ano, como que o Barcelona quer jogar contra os adversários mais fortes. Isso aqui serve como uma base, porque nem sempre vai ser 5x0, nem sempre vai dar tudo certo, nem sempre vai estar todo mundo inspirado, o adversário não vai conseguir competir. Mas é sempre isso que acho que o Barcelona vai tentar fazer daqui para frente. vinha de jogos meio monótonos e sem conseguir jogar tão bem, empatando com o Retafes 0x0, ganhou aqui sofrendo muito contra o Cádiz 2x0, sofreu muito contra o Villarreal 4x3, sofreu muito contra o Assassina 2x1, até que jogou muito bem contra o Betis. Entraram muitos bons jogadores, outros jogadores estão crescendo de rendimento, isso faz com que a ideia que já existia consiga ser muito melhor executada dentro de campo. Passando para como é que foi o time, colocado em campo. O Barcelona vai fazer, entre a última data FIFA, que terminou agora, e a próxima, no mês de outubro, sete jogos, em um período de um mês. Vai ser sempre meio de semana, final de semana. Então, o Xavi já percebeu que tem que rodar elenco com os acréscimos maiores que a gente está tendo, com jogos importantes que vai ter pela frente. O Xavi tem dito que é muito relativo quem é titular e quem não é nesse momento, vai depender do jogo, da questão física, vai depender de não só os méritos dentro de campo. Então, não dá para dizer, por exemplo, os titulares do ataque hoje foram Ferran Torres e João Félix do lado do Lewandowski. Que hoje Rafinha, que Lamine e Amal, por exemplo, sejam reservas. É difícil de dizer quem é reserva, quem é titular nesse momento em algumas posições. Todo mundo sabe que o Cancelo é o lateral direito titular, que a defesa com o Christensen e com o D, enquanto o Ronaldo de Araújo está fora, que o Balder, o Oriol Romeu e o Frank de Jong são mais fixos, o Gavi também. E aí, Gundogan, os atacantes, eu acho que isso vai ser um pouco mais móvel, eu acho que tem uma disputa muito grande entre os outros atacantes e que vai depender muito do jogo, do adversário, da questão física. Por exemplo, o Rafinha foi o último a voltar. Ele jogou com a seleção brasileira no Peru, quarta de madrugada, foi treinar aqui só na quinta-feira. Então, ele treinou depois de todo mundo. Então, até por isso, talvez o Rafinha não tenha sido titular. O Ferran Torres vem jogando muito bem, tanto no Barcelona como na seleção espanhola. Então, ele ganhou a titularidade por conta disso. O Ferran Torres faz o terceiro gol do jogo, um gol de falta. Ele nunca tinha feito um gol de falta na vida. E o Barcelona não fazia um gol de falta desde maio de 2021, quando o Messi fez o último contra o Valencia. Então, a confiança do Ferran Torres também leva ele a fazer isso. No primeiro tempo, já tinham saído dois gols. O primeiro do João Félix. O João Félix não é um ponta e não é um nove. Ele é uma coisa entre as duas coisas. Que é muito difícil de achar no futebol hoje a posição do João Félix. Ele é meio que um camisa dez, meio que um segundo atacante. E é justamente o que o Barcelona hoje usa muito como o seu quarto meio-campista. Coloca dois volantes, abre um meio-campista pela direita e o meio-campista pela esquerda. Como o Barcelona quer fazer com que o Balder corra muito, ele joga mais fechado. É um ponta mais fechado, é um meia mais perto do Lewandowski. E, normalmente, é o Gavi quem faz essa função. Hoje, como o Barcelona jogou só com três meio-campistas, o Gavi voltou para uma função um pouco mais por dentro. E o João Félix que fez e fez muitíssimo bem. Esse João Félix pode ser muito útil para o Barcelona durante toda a temporada. Jogando bem entre linhas, vindo buscar, criativo. A jogada do gol dele é uma jogada de roubada de bola do Barcelona. Ele entra muito bem em diagonal, faz um bom gol, um gol de mérito. Mas, no segundo gol, o passe do Christensen para ele, que ele deixa passar e abre o espaço para o Lewandowski, eu acho que tem mais mérito ainda. porque é isso que o Barcelona precisa. Jogadores que abram espaço para o Lewandowski, que façam a bola chegar bem no Lewa. Então, o primeiro, como uma recuperação de bola, ele vai bem, mas era mais normal que ele fosse bem ali. O segundo gol é muito mais difícil. Depende muito mais da qualidade do jogador para deixar a bola passar como ele deixou e que o Lewa possa concluir. Fora essas duas participações diretas, o segundo não entra para as estatísticas, mas é uma participação direta. Jogou muito bem o João Félix pela esquerda, o Ferran Torres pela direita também jogou bem, não jogou, acho que tão bem como o João pela esquerda, mas jogou bem o Ferran Torres. Foi muito aplaudido aqui pelo gol que fez. A torcida gritou Tiburão, 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 que é tubarão em castelhano, porque os companheiros vêm chamando ele assim pelo instinto, pelo faro de gol que ele está tendo nesse início de temporada. Aí começam a vir as substituições, entra o Rafinha muito bem, faz um gol, queria boas jogadas. O Cancelo também faz um belo gol, ajuda muito o Cancelo no ataque, nem compara. O Barcelona teve com o Sérgio Roberto, que tinha ali com o lateral improvisado como o Condé, como o Ronald Araújo, e o que pode dar o Cancelo por ali. Foi barato ainda para o Betis, foi barato. O Barcelona podia ter feito mais, teve quase gol do Lewandowski, teve quase gol do Gundogan. O Betis, quando estava 0x0, teve algumas boas chances, o Luiz Henrique, por exemplo, teve uma boa chance quando estava 0x0, mas, a partir do momento que os gols do Barcelona foram acontecendo, o Betis não conseguiu manter o ritmo e o Barcelona construiu uma grandíssima goleada. 45 mil pessoas por aqui, o estádio tem capacidade para 50 mil, mas tem alguns lugares com pouca visibilidade e tal, assim, é 90% da ocupação, dá para dizer que estava praticamente lotado o estádio Olímpico de Mondiwick e é a primeira vez que eu acho que o Barcelona começou a se sentir em casa. Muito boa conexão, time e torcida, cantando alto, cantando as músicas que os torcedores normais mais gostam, o bote, 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 madridista e o que não bote, é meio que quem não pular é madridista e tal, fora o Dia de Partido também, que cantam muito, cantando alto, cantando bastante tempo durante a partida, deu para sentir que os torcedores começaram a sentir que aqui eles estão em casa, foi só o terceiro jogo aqui no estádio Olímpico que o Barcelona vai jogar até novembro de 2024, enquanto o campeonato estiver em obras. É esse o resumo, meu povo, de Barcelona 5x0 do Betis, próximo jogo é terça-feira contra o Antuérpia, por aqui, Liga dos Campeões, eu acho que o jogo de hoje foi muito importante para o time chegar com o Antuérpia com mais confiança, para a torcida também ficar mais empolgada para vir, é um grupo de campeões que acho que o Barcelona tende a começar forte nesse grupo para não ter surpresas no final e até quem sabe poder poupar alguns jogadores na última e penúltima talvez rodada desse grupo se já tiver com a classificação encaminhada, então o jogo de terça-feira contra o Antuérpia é bem importante e é bem interessante também, convido vocês para acompanhar com a gente, exclusivasso na HBO Max, vocês façam o favor para acompanhar a Barcelona Antuérpia terça-feira, quatro da tarde. Se vocês gostaram disso aqui, faça o favor de curtir, de se inscrever, eu agradeço muito, até o próximo vídeo, bom final de semana, é sábado, vocês podem deixar o juiz um pouquinho de lado e curtir a vida de vocês, tal qual o Barcelona curtiu esses 90 minutos aqui contra o Betis. Beijo, meu povo, valeu, hein? e aí tchau, 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 tchau. tchau, 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 tchau.